Amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do canal que são postados aí pra vocês Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV Primeiro exame de suficiência de 2016 Questão 31 Uma sociedade empresária que realiza seus registros de acordo com as normas brasileiras de contabilidade Aplicou em 1 de 12 de 2015 a importância de R$ 144.580 em um banco A uma taxa de juros compostos de 2% ao mês Cujo resgate ocorreu em 28 de 2 de 2016 no valor de R$ 153.429,45 Com base nessas informações, considerando-se o mês comercial de 30 dias E desconsiderando-se os efeitos tributários O valor que a sociedade apropriou como receita financeira em 31 de 12 de 2015 é D A letra A fala que é R$ 2.891,60 A letra B fala que é outra coisa A letra C fala que é outra E a letra D fala que é outra coisa Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Só uma dica, essa questão aqui é uma questão clássica de juros compostos Você tem que conhecer a forma dos juros compostos Aplicar ela e você vai conseguir descobrir o montante final Depois dessa aplicação aí Primeiro tentem resolver na sua união de residência Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil, estava difícil Bom, para facilitar a resolução do exercício Coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução A fórmula que a gente vai estar utilizando vai ser a seguinte M de montante igual a capital C de capital Vezes 1 Que é 1 aqui da fórmula mesmo Mais I O I vai ser a taxa de juros Esse I vem do inglês Interest Interest significa juros Tudo isso entre parênteses Elevado a potência de N N vai ser o número de períodos aí No caso do inglês também, né De number Number of periods Então N é o número de meses Enfim, dias, anos De acordo com o que o enunciado pede O I vai ser a taxa de juros E o C é capital E o M é montante Sabendo disso Agora a gente consegue encaixar na fórmula aí Qual que é o nosso capital? O nosso capital inicial É aquele valor que foi aplicado lá no começo Em 1 de 12 de 2015 A importância de 144.580 reais É esse aqui É o valor inicial do capital Tudo isso vezes Abre parênteses 1 Mais 0.02 Esse 0.02 aqui 0,02 É a mesma coisa de 2% Só que está escrito de uma maneira unitária, né No caso você pegou 2 E dividiu por 100 2% é igual a 0.02 É a mesma coisa Isso aqui é 2% Belezinha? Então a taxa veio daí Esse aqui é o nosso I Fechou parênteses Tudo isso elevado à potência de 1 Porque o exercício nos fala aqui Com base nessas informações Considerando o mês comercial de 30 dias 30 dias apenas Ele quer saber só 30 dias Ou seja, um mês Então vai ser 1 aqui De 1 mês Tá aí Então Você vê aqui O montante Ele deu ali no valor De 147 1431 reais Ponto 6 60 centavos Beleza Agora então Você vai fazer o seguinte Ele quer saber Apenas aqui Com base nessas informações Considerando o mês comercial 30 dias Eles considerando os efeitos tributários O valor que a sociedade Apropriou como receita financeira 31.2 de 2015 31.2 de 2015 Apenas Daí então Você tem ali A forma do montante Montante igual a capital Mais J de juros Quanto que Deu ali o nosso montante Montante Fizemos o cálculo Na fórmula de cima Deu 147 1471.6 Belezinha Tudo isso é igual A capital O capital inicial Era 144.580 Como o exército nos fala Mais J Mais J De juros Esse aqui Ele estava somando Agora ele vai passar Para o outro lado Diminuindo Daí então Ficou 147.471.6 Menos O capital ali De 144.580 Tudo isso vai ser igual Os juros Então Nossos juros Vai ser No valor De 2.892 Reais Vamos aumentar Aqui com as casas Da vírgula Que você vai ver Que vai bater A resposta Vamos aumentar Mais duas casas Da vírgula Ali 2.891.60 Ou seja Gabareto letra A Questão A Perdão Questão 31 Gabareto letra A Se ainda Ficou alguma dúvida Por favor Tentem refazer Assumir de residência Matemática financeira É assim mesmo Siga no Instagram Arroba Contabilidade TVI E se ficou dúvida Manda e-mail Para Contabilidade TV É o Bautimei.com Vou ter o maior prazer em responder Também solicite apostilas de matemática financeira Custos Controladoria Tem muito material bacana Para você estudar E aprimorar o seu conhecimento Vale a pena Solicite o catálogo No Contabilidade TV É o Bautimei.com Ou tire suas dúvidas Por lá também Muito obrigado Quer assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Aguarde a próxima questão Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Com os amigos Vão tornar o Contabilidade TV O maior canal contábil do Youtube E a maior página de contabilidade Da internet Valeu galera Deus abençoe a sua vida Por esse Deus não somos ninguém Fui